Fala gurizada, vamos embora, vamos tratar das questões do internacional, coisas importantes, algumas coisas que me preocupam, algumas coisas que me decepcionam e nós vamos ter que falar sobre tudo isso a partir de agora. Vem com o baldacinho, vem embora e vamos tratar das coisas do internacional e eu começo antes dando um recado pra você. Tá precisando de uma renda extra na tua vida? Que tal se tu tiver a possibilidade de ganhar até mais de 4 mil reais por mês? Gente, as empresas estão contratando pessoas pra trabalhar em casa, nos horários alternativos ao seu trabalho principal, basta tu ter internet e um smartphone na mão pra fazer o trabalho. Tu quer conhecer como é que funciona isso? Vai no link que tá aqui na descrição do meu vídeo, que tem um passo a passo ali, tem tudo certinho, tem um vídeo explicativo, tu pode entrar nessa, pode ser importante pra ti. Vai aqui no link que tá na descrição do meu vídeo pra ganhar, pode ganhar até mais de 4 contos por mês, hein? Vai aqui uma renda extra boa pra ti. Curizada, preste atenção no baldácio. A grande questão que está trancando, a grande questão que está trancando ainda a confirmação das vindas do Vitão e do Shakhtar é uma questão pra mim importante e pra mim impeditiva. Pra mim impeditiva. O Inter demorou alguns dias, eu diria semanas, pra acertar com o Vitão e com o Alan Patrick, os jogadores do Shakhtar. E acertou, né? O Vitão acertou salário, acertou a ideia, vendeu um projeto pro Vitão, beleza, tal. O Vitão é bom zagueiro, tem 22 anos, formado no Palmeiras, porra, é uma boa contratação. O Alan Patrick também. O Alan Patrick era mais complicado porque é um salário altíssimo. O Alan Patrick no Shakhtar ganhava um milhão e meio de reais por mês, pediu 800 pro Inter e o Inter trabalhou com 650, que é o teto. Então, é um puta de um salário, né? O Alan Patrick é um jogador afirmado lá, também é bom jogador e tal. O que que tá pegando? Tá pegando aqui pra tu fazer. O Inter quer um empréstimo até o final do ano com possibilidade de compra. Empréstimo até o final do ano com possibilidade de compra. Nós estamos em abril. Até o final do ano. Razoável. Eu acho até que é pouco tempo de empréstimo. Acho pouco tempo. Mas o pior ainda. O Shakhtar, esse é um entrave. O Shakhtar quer que sejam três meses de contrato e que em julho eles vão embora. Aliás, nem o Shakhtar sabe disso pela situação que estão vivendo lá. Três meses. Meu, se for isso, eu sou terminantemente contra nem que fosse o Messi ou Cristiano Ronaldo. Se tu me disser, olha o que é o Messi por três meses, eu não quero. Três meses, não. E pra não dizer que eu tô falando só do Inter, o primeiro caso desse que surgiu foi o TT no Grêmio, que até não veio. Que se falava em três meses, eu ia dizer, vocês vão se ferrar. Três meses, jogador nunca vai ter envolvimento com o clube três meses. Como é um jogador bom, vão jogar em função dele, ele não vai dar resposta e depois vai embora. Sou contra. Se for três meses de contrato, eu sou contra e não importa qual seja o jogador. Já tô avisando agora, esse é o entrave e acho que hoje nós devemos ter uma resposta definitiva em relação a isso. Uma outra situação que tá me incomodando, gente, né? Nós temos a estreia na Sul-Americana amanhã, o Inter já tá lá no Equador, tá tudo certo, vambora, vamos largar bem na competição. Mas tem algumas coisas no entorno que acontecem. Por exemplo, a forma como o Internacional está desvalorizando o seu patrimônio. E eu diria até desrespeitando um jogador que tem uma história constituída no clube, que é o Victor Cuesta. Cuesta chegou no Inter em dois mil e dezessete. Cuesta tinha mercado, veio pro Inter quando o Inter tava na Série B, né? Fez parte de momentos bons e importantes no Internacional e teve as suas quedas também. Eu tava pedindo ele na reserva. Agora, ele na reserva não significa que ele tenha virado um lixo. O Internacional simplesmente tá passando as... O que que o Inter tá fazendo? O Inter ofereceu Cuesta pro Santos pelo Lucas Braga, o Inter ofereceu Cuesta pro São Paulo pelo Rio Rigoni, né? O Internacional ofereceu Cuesta pro Corinthians pelo Bruno Mendes. O Internacional simplesmente transformou Cuesta num num pastel com um quissuco no mercado pra fazer troca. Aí o que que acontece? Aí ontem veio o Botafogo. Sabe o que que Botafogo quer? Botafogo quer o Cuesta emprestado até o final do ano de graça e com o Inter ainda pagando a metade do salário. Essa é a imagem que o Inter tá passando pro mercado. A imagem que o Inter passou pro mercado é que o Inter quer se livrar do Cuesta de qualquer jeito e que é só pagar uma parte do salário dele que o Inter dá o Cuesta. Não é assim. Não é assim. O Cuesta ainda é bom zagueiro. O Cuesta tem que ser uma moeda de troca importante pro Internacional. Agora, a culpa pro Botafogo achar que dá pra fazer... Aliás, o Inter tá cogitando fazer isso que o Botafogo ofereceu, tá? O Inter tá cogitando. Bom, eu disse, eu disse no começo do ano pra vocês, o Inter vai dar um jeito de se livrar de Patrick, Cuesta, Dourado e Edenilson, né? Porque pertencem a momentos anteriores em que eles não... essa gestão não tava no clube. Como fizeram com todos os outros de momentos anteriores pra limpar e botar os seus, né? Isso independe de qualidade, competência, basta tu ver Rodrigo Caetano, Cristiano Nunes, todo esse pessoal aí que foi embora. Eu lamento. Eu só tenho a lamentar. Valeu, gurizada.